É um perigo, vai bater o pênalti o Brusque, pênalti aconteceu aos 20, vai ser batido aos 25, preparado vai pra bola, Gabriel Tagliari, a bola tá colocada ali, tem a camisa número 97 no gol esquerdo das caminhas de rádio, preparou Gabriel Tagliari pelo Brusque, apontou pra direita, atirou, defendeu, defendeu o goleiro do Vasco, voltou no rebote, metada, a bola guardou! Gol do Brusque, Gabriel Tagliari, bateu o goleiro, defendeu, voltou no rebote, a zaga tentou cobrir, não deu tempo, ele partiu porque já tava na velocidade pra cobrança, chegou, perde na cobrança original, e depois no rebote bota a bola lá dentro, Gabriel Tagliari.